Vamos ver como é simples e rápido baixar o aplicativo do Banco Cetelém que vai facilitar o seu dia a dia. É muito fácil. Abra a loja virtual do seu celular, que pode ser a Google Play ou Apple Store, depende do modelo do seu aparelho. Depois, vá no campo Pesquisa, aquela lupinha escrito Buscar, e digite Cetelém. Aparecerá Banco Cetelém na primeira opção. Pronto! Agora é só baixar o aplicativo. Ao abrir o aplicativo, a primeira coisa a se fazer é digitar o seu CPF. Depois, digite o número do seu celular. Agora defina uma senha eletrônica com seis dígitos. E então, chegamos à etapa final. Você deve digitar o código enviado via SMS. Agora é só aproveitar todas as funcionalidades do seu app, como acesso à fatura, descontos para as suas compras, seguros para o seu cartão e muito mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho